E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje trazendo um videozinho de MC5 E esse video não é atual, tá? Eu não tô jogando dessa forma, quem dera, tô totalmente sem reflexo Eu tô treinando aqui, jogo umas duas, três vezes por dia, mas tá uma lástima do caramba, ainda não tô afiado Por isso que tô no anonimato, né galera? Mas como todo youtuber aí, sempre tem um acervo de vídeos guardados, e eu tinha alguns E vou tá soltando aqui na medida do possível, na verdade boa parte eu deletei Mas ficou uns dois, três aí que eu posso tá soltando Então galera, eu tava lembrando aqui, assisto essas gameplays, pô, bate mó nostalgia, né? No tempo que éramos como reis, né? Éramos tidos como reis no MC5, que é muito engraçado Porque, assim como fases da vida, você tem fases no game E naquela época eu acho que todo mundo tava deslanchando aí, Fantasma, Venom, tal Todo mundo deslanchando era uma coisa muito bonita de se ver, era vídeo todo dia Todo mundo lançava, ficava aquela coisa bem bonita E boa parte desanimou, e aí trouxe, né, uma reflexão Que assim galera, boa parte, a culpa não é totalmente dos inscritos, das pessoas que nos assistem Mas tem sim uma parcela de culpa no que eu acho, e eu vou tá explicando pra vocês Assim, quem é youtuber, você vive de quê? Você vive basicamente de like, entendeu? Que é um simples gostei Que todo mundo faz isso, você tá lá no Facebook, lá você vê uma minazinha bonitinha Você vai lá e curte a foto Ou então se você é mulher e vê um menino que você gosta, você vai lá e curte a foto Entendeu? Só que no YouTube é bem complexo isso Porque é um simples botão gostei lá Que, meu, vai te ajudar absurdamente a desenvolver o seu canal A crescer, e muitas pessoas não contribuem Não tem esse hábito, não tem essa cultura Pelo menos aqui no Brasil E mal sabem o tanto que isso prejudica, entendeu? Um youtuber não vive só de visualização Visualização é consequência do sucesso do vídeo O que faz o vídeo ser um sucesso? O número de likes, o número de comentários E o número de compartilhamentos As visualizações vêm inconsequentes É se você compartilha, você tem 500 amigos Vai aparecer lá pra mais 500 Talvez desse 510 clique Que um vai gostar e vai compartilhar E assim vira uma rede Por isso que o nome é Rede Social Né? Então, é... Isso que faz Sinceramente, de coração Muita gente desanimar Entendeu? Quem já é grande, já tá com seu meio milhão de inscritos Não sofre desse mal Porque se 10 mil pessoas curtirem o vídeo dele Por mais que ele tenha 500 mil visualizações 1 milhão de visualizações Se 10 mil pessoas curtirem Já é um número absurdo O Youtube já vai ajudar essa pessoa Tá ligado? Então você pega até canais grandes aí Referência Como o Fase 2, por exemplo Que não tem tudo isso de curtida Entendeu? O vídeo lá de despedida do sem nome Deu 3 mil e poucas curtidas Entendeu? Mas o canal tem 40 mil inscritos O vídeo, sei lá Bateu 15 mil visualizações Entendeu? Não é nenhum... É um terço chorado Do tanto de pessoas que assistiram o vídeo E pra gente que é relativamente pequeno Cada vídeo nosso gera mil Duas mil Três mil visualizações Então A gente precisa dessa ajuda Sabe? Então assim Isso foi uma reflexão Que eu tava vendo o vídeo Eu lembrei Né? Que eu fiquei muito tempo sem gravar Eu lembrei E eu falei Porque eu gosto do jogo Eu falei Meu, mas por que eu fiquei sem gravar? Eu perguntando pra mim mesmo E eu lembrei Olhando o meu canal Falei Pô Foi isso daqui Tá ligado? Essa falta de De incentivo Cara Incentivo É mais like do que comentário Basicamente Porque aí o YouTube Ele vai te ajudar Entendeu? Então você faz um baita esforço E sabe que tem aquela rede de pessoas que é fiel ao seu conteúdo Mas boa parte simplesmente assiste por assistir Meu, eu tô no YouTube Vejo vários conteúdos avulsos Totalmente aleatórios do que somente jogo, né? Eu gosto de ver curiosidade Isso e aquilo Então, meu Todo canal que eu vou Eu deixo o like Todo canal que eu vou Eu deixo um like Isso já é um hábito Porque eu sei o quanto é difícil Um like Você tem que ficar implorando Você tem que pedir todo Pelo amor de Deus Todo final do vídeo Se você gostou Você deixa o like Então, galera É pra Conhecimento de vocês Isso daí é o que faz a gente Desistir Às vezes, sabe? Falta de incentivo E não é porque o jogo mudou Atualizações Tá apelando Cara É... Se o jogo tá zoado Basicamente é culpa nossa Porque o ser humano Nós Basicamente temos a capacidade de estragar tudo que é bom Isso é desde o princípio Desde que É... A Eva lá Mordeu a maçã proibida É... O ser humano sempre estraga tudo Nós sempre estragamos tudo Não culpe desenvolvedor A culpa é nossa Entendeu? E... Não adianta xingamento Não adianta, meu Segue... Segue o jogo Faz que nem juiz de futebol Abre os braços Segue o jogo Vai lá Tenta se adaptar Eu tô jogando E não tô reclamando Tá difícil pra matar Mas eu não tô reclamando Galera Eu só queria deixar esse leve recadinho aí Com vocês Essa pequena reflexão De quando éramos reis Então salve pra todo mundo aí Fosk, CPT Aeon, Fantasma Vene Mano Todo mundo que Que faz parte aí Dessa rede louca Do MC5 Que ajuda a trazer Diversão Pra vocês Que... A gente possa É... Reestabelecer aí Revitalizar Com novas ideias E novos conteúdos Sempre Galera Não mais é isso Falei o que eu tinha que falar E eu não vou pedir like Você dá aí Se você quiser Espero que isso vire uma cultura Não mais é isso Valeu Falou Fui Me? Remember back when Dreaming about the light We didn't realize Had to get there There'd be sacrifice We didn't take into account The craziness of life Remember setting up those speakers Calibrating lights Hoping that our friends Would come support us For the night At maybe 20 in the crowd We thought we owned the world Look at me now Like I was stunting On my old girl Heard she came through For a bit I was like Word Juliah moved to San Fran Now he's taking over Mickey and Jason Moved to Aspen Their life started over But when we talk These days Don't feel a day has passed Still the same sand Within that hourglass Austin Wish I saw you more I'm happy that you're doing good Overdue for a team reunion We probably should No it ain't what we at all planned But it's working out Turns out change Is all you can be certain about Don't change Don't change Don't change Even though life ain't the same Don't change Don't change Don't change Life gon' make it happen anyway And I say don't change Don't change Don't change Don't change Even though life ain't the same And they say Don't change Don't change Don't change No matter what you do Gonna happen anyway Hit me up on message Tell me never change But I think what they mean Isn't what they say I'll always be the same kid Speaking from his heart The one who steps into the lab All to push the art Who steps into his mind Just to pick it all apart The extroverted introvert Who's puzzled by the earth Caught between who he is And what he does for work Hope when I'm gone You spread my message Don't just put me on a shirt And if you come up At my small town Hope you know I did it first No hate to those before me I just really made it work No one put me on Barely down to let me open Now I'm every day Getting closer to my moment Don't you get it twisted Road I took was never golden Shit was frozen I was slip sliding Steady through emotions Gave my heart to passion Even after passion broke it That's real Don't change Don't change Don't change Even though life ain't the same Don't change Don't change Life gon' make it happen anyway And I say Don't change Don't change Don't change Even though life ain't the same And I say Don't change Don't change Don't change No matter what you do Gonna happen anyway It gon' happen anyway It gon' happen anyway It gon' happen anyway And I say Don't change Don't change Don't change Don't change Even though life ain't the same And they say Don't change Don't change Don't change Life gon' make it happen anyway And I say Don't change Don't change Don't change Don't change Even though life ain't the same And they say Don't change Don't change Don't change Transcrição e Legendas por Quintena Coelho